Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Mânica Caseiro do blog My Curly Craziness e no vídeo de hoje vou fazer o primeiro update ao meu Project Pen. Para quem não sabe, eu estou a fazer um Project Pen desde Abril. Este é o meu primeiro update e... É assim, digamos que... eu acho que me poderia ter esforçado mais, mas eu já aprendi várias coisas com este Project Pen. Se não sabem o que é um Project Pen, eu tenho um post explicativo no blog que eu vou deixar o link aqui em baixo e vou deixar também o link para o primeiro vídeo introdutório onde eu vos mostro os produtos e o vídeo vai estar linkado aqui em cima e... bora lá ver então o que é que eu terminei, o estado em que as coisas estão. Vou fazer o update, não é verdade? Primeiro produto é uma base e é a base da Rimmel, a Match Perfection. Ela é no tom 200 Soft Beige e eu finalmente terminei, não sai mais nada. Mais nada. Ela está oficialmente terminada e poderá ir para o lixo, mas eu recompraria esta base. Eu gosto bastante da fórmula, eu não sei se eles recentemente reformularam ou não. A cor não é de toda a minha cor, mas eu nisso eu culpo a falta de cores e eu estou a escrever um post sobre isso neste momento. Não neste momento exato, mas tipo, eu estou a escrever um post sobre a falta de variedade nos tons de base. E esta é sempre o tom mais claro que eu encontro no meu hipermercado local, até porque eu comprei a... Sim, eu comprei acho que no Continente há alguns anos e ela era o tom mais claro que eu consegui encontrar e mesmo assim ela é escura para o meu tom de pele, mas já, eu gosto bastante da fórmula. Ela tem uma fórmula leve, leve a média, tipo, dá para construir a cobertura da base. Não é de toda uma full coverage, mas eu gosto bastante, bastante, bastante desta base. E se eu encontrar o tom ligeiramente mais claro, talvez eu a volte a comprar, mas num futuro próximo eu não me vejo a recomprá-la porque eu tenho outras bases que quero terminar e tenho outras bases que eu quero experimentar. O próximo produto é o BB Cream da L'Oreal, o Nude Magique. Eu acho que eles, entretanto, trocaram o... alteraram alguma coisa no packaging e também o nome deste produto. Mas eu comprei no ano passado, se eu não estou em erro e eu acho que eu vou a meio. Eu poderia ter terminado este BB Cream neste update, de certeza. Aliás, esse era o plano era ter terminado também este BB Cream porque eu sabia que a base já só tinha mais duas ou três utilizações. Mas eu... houve imensos dias em que eu meio que me recusei a utilizar maquilhagem. Eu não estou a censurar-me por, sei de caso, sem maquilhagem e nada disso, mas realmente se eu tivesse utilizado o BB Cream todos os dias eu já o teria acabado, mas talvez no próximo update ele já tenha terminado. E por último, a última base é a Avon Color Trend. Eu utilizei-a duas vezes nestes três meses e ela é claramente mais escura do que o meu tom de pele, portanto eu preciso sempre de utilizar o Foundation Mixer para a tornar mais clara. Mas eu, entretanto, decidi que vou esperar para ter um bronze, para ir à praia, para tentar não ter de usar tanto o Foundation Mixer porque eu preciso mesmo de usar bastante para que este tom chegue o mais aproximado possível a um tom de pele. Portanto, eu vou esperar para ir à praia para realmente investir na utilização desta base e no próximo update eu poderei dizer-vos se acho que vale ou não a pena. O próximo produto que eu tenho para vos falar é o Match Perfection Concealer da Rimmel London e eu também já terminei, ele, tipo, já não tem nada, eu não consigo tirar mais produto. Quer dizer, eu conseguiria, eu poderia cortar isto e retirar mais produto, mas eu não vou fazer isso. Este também é um, eu acho que é um bom corretor de iniciação. Neste tom, o 40 SoftBush, eu acho que ele é um pouco rosado demais para mim, mas mesmo assim é um bom corretor, é um corretor bastante leve e que não se sente, portanto, eu gosto bastante dele. Acho que não iria voltar a comprar, mas é um bom corretor, mas eu prefiro, por exemplo, o Fit Me da Maybelline e agora o Cancellant Define da Makeup Revolution, também estou a gostar bastante das primeiras impressões que eu tenho tido, portanto, é algo que eu não vou voltar a comprar. E há 300 mil outros corretores que eu quero experimentar, portanto, eu não vou comprar, não vou recomprar, mas eu aconselho a quem esteja à procura de um corretor. O próximo produto é um pó e é assim, ele quando, na introdução, ele não tinha marcas nenhumas de uso e ele tem algumas marcas de uso. Agora, foca por favor. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas aqui, nesta zona, há marcas de uso. Porque quando eu aplico, já não tenho aqui o pincel, eu aplico com um pincel tipo kabuki e utilizo o mesmo como base, então, o pincel está a deixar a sua marca. E é um produto em pó, eu não esperava ter um resultado bastante significativo em apenas 3 meses, mas eu sinto que ele está num bom caminho para eu terminar. O outro produto em pó que eu tenho para vos falar é o meu blush rosa, o meu primeiro blush, o meu primeiro produto de maquilhagem. E eu ontem estava a fazer arrumações da minha coleção de maquilhagem e quando fui a ver ele estava completamente partido, então eu tive que fazer um repressing. Eu basicamente continuei a parti-lo em bocadinhos até ficar só pó, juntei álcool até ficar uma papa e voltei a colocá-lo aqui. E eu ainda o estou a deixar secar. Ele ainda não está totalmente seco, mas eu tinha utilizado bastante o blush e notava-se. E agora é como se eu não o tivesse usado. Mas a sério, eu tenho usado todos os dias. Todos, à exceção de hoje. O próximo produto que não tem grandes updates é o meu primer de sombras. É assim, quando eu retiro e coloco na pálpebra, eu sinto que ele já tem pouco, já sai pouco produto. Portanto, eu acho que ele está a começar, ou estou a meio, ou estou a menos de meio. Eu não consigo saber, mas já tenho dificuldade em ter produto aqui no aplicador. E eu sinto que durante este mês, eu eventualmente irei tirar o stopper, que é a borrachinha que tira o produto, e começarei a utilizá-lo sem isso. E eu acho que ele também está muito perto de terminar e de eu ter assim um vencedor. E eu sinto que ele está realmente muito perto de acabar. Por enquanto, a minha opinião acerca dele é que ele não faz grande coisa. Eu não acho que este seja um bom primer de sombras. Mas eu estou a utilizá-lo hoje, porque é o único primer de sombras que eu tenho, assim, com o título de primer. Às vezes eu até uso só o corretor. Mas eu tenho utilizado quase todos os dias. Sempre que eu uso maquilhagem, eu o utilizo. E, já, eu acho que ele não é muito bom. Eu gostava imenso de experimentar o Primer Potion da Urban Decay. Vai ser a minha compra quando este terminar. Mas eu não gosto, assim, tanto deste quanto isso. O próximo produto é um fail completo. Porque eu não utilizei uma única vez durante estes três meses. À exceção de hoje, eu estou a utilizá-lo na linha de água. Mas, à exceção disso, eu não o utilizei de todo. Portanto, ele tem zero progressos. E é o Lápiz de Olhos Cajal da Essence. É um Lápiz que eu gosto bastante, mas eu não sinto necessidade de usar. E, portanto, ele é um completo fail. Espero que isto mude nos próximos três meses. O próximo produto é o Eyeliner Pen Waterproof da Essence. E eu sinto que ela está, assim, a agarrar-se à vida pelos últimos pedaços. Sempre que eu a uso, eu acho sempre que é desta que vai terminar. E depois acontece alguma coisa e ela continua a funcionar. Eu não sei como, mas já com bastante dificuldade. Portanto, eu acho que nos próximos... Nos próximos meses. Eu acho que no próximo update ela já vai terminar. Mas, provavelmente, eu vou voltar a comprá-la porque eu gosto bastante dela. E ela é barata, tem uma durabilidade fantástica. É preto, portanto, eu adoro esta caneta. E estou bastante feliz por ela continuar a funcionar. Eu sinto que ela nunca mais vai acabar. Mas, no próximo update, talvez, ela tenha terminado. O delineador que realmente terminou foi este Avon Mega Effect Liquid Liner. É uma caneta e ele tem uma ponta ligeiramente diferente. Ele tem a ponta reta. E... é assim. Eu terminei-o. E eu não gosto nada deste delineador. Eu não recomendo que o comprem. Eu não me lembro quanto é que ele custou, mas eu não recomendo que o comprem. Eu não recomendo. Ponto. Eu acho que este da Essence é de certeza mais barato do que este Avon. A ponta é fininha. É como se fosse um... É muito mais fácil de utilizar este do que este. E a cor... Este é muito mais preto do que este. Portanto, eu acho que... Eu não sei quanto é que ele custou, mas o da Essence eu acho que custa para ir 3€. Este, de certeza, custa mais 3€. E a qualidade é inferior. Na minha opinião, a ponta é terrível para trabalhar. Porque sempre que se tenta fazer, pelo menos quando eu tento, fazer o flick. Aqui de lado. Não me lembro. O flick. Vocês entendem? Fica sempre muito, muito grosso devido à ponta. E eu não suporto isso, mas eu usei-o. Eu usei-o quando não saía de casa. Eu, imagina, eu tinha aulas. Eu chegava à casa, sabia que já não ia sair. Eu colocava-o. E eu odiava. Mas eu consegui terminá-lo. E eu não vou voltar a comprar. E não recomendo de todo o que vocês comprem. O próximo produto é o Eyebrow Designer. Que é da Essence também. Eu tenho a cor 02 Brown. E é o lápis de abrancela que eu estou a utilizar hoje. E eu tenho utilizado todos os santos dias. Eu gosto dele. Eu ainda não tenho uma opinião final. Eu apenas vos vou dar a minha opinião final. Quando eu realmente terminar. Mas eu tenho utilizado todos os dias. E ele não é mau. Eu gosto de utilizar. A cor não é assim tão má. Eu tenho tido bastante cuidado durante a aplicação. Fazer... Ter a mão mesmo muito, muito leve. Para conseguir que a cor não fique demasiado avermelhada. Acho que tenho conseguido. Mas já. Eu tenho gostado bastante, bastante dele. E... É um bom lápis de abrancela. Eu não vou dizer que não é. Porque é. Para as pestanas. Eu terminei o rímel da Lancome. O Hypnose Valimac Porté. Eu adoro este rímel. Adoro, adoro, adoro. Ele realmente... Nas minhas pestanas ele deu volume. Ele alongou. Ele separou as minhas pestanas. E é assim. A rímel é uma coisa pessoal. Porque tu sepende as pestanas das pessoas. Eu nas minhas. Eu nem sequer costumo utilizar o revirador. O Corvex. Eu tenho um, mas eu já nem a utilizo. Não vejo necessidade para mim. Mas eu realmente gosto imenso desta máscara. Recomendo. Ela é um pouco cara. Eu acho que ela custa 25€. Se não mais. Eu comprei-a num set de Natal. Então eu acho que ela me ficou por 25€. Mas... Eu recomendo. Acho que é uma boa máscara. Mas eu não a vou voltar a comprar. Porque há muitas outras. Primeiro que eu tenho que terminar. Que eu tenho na minha coleção. E rímel e máscaras. Eu estou a tentar manter-me na regra de usar durante 3 meses. E tentar terminar durante 3 meses. 3, 4 meses. E depois deitar no lixo. Então... Há muitas outras que eu preciso terminar. Neste momento eu tenho duas máscaras abertas. Portanto, eu tenho que terminar essas. E depois tenho outras duas. Já que eu irei abrir. E portanto, depois dessas duas. Eu quero muito experimentar a Monsieur Big da Lancome. Também gostava de experimentar a Grandioso da Lancome. Gostava de experimentar a Marc Jacobs Noir. Acho eu. Acho que é esse o nome dela. Portanto, há muitas outras máscaras que eu quero experimentar. E depois há máscaras fantásticas. Supermercado. Que são muito mais baratas. E que funcionam maravilhosamente. Tipo... As da Maybelline. Ou as da Essence. Que também são fantásticas. Portanto, eu não vejo necessidade de recomprar esta máscara. Mas eu acho que é uma boa máscara. E se não fossem estes fatores todos, eu provavelmente iria comprá-la de novo. Para terminar nos olhos, vamos falar sobre a paleta da The Color Workshop. Esta é uma paleta de básicos. E eu obriguei-me a apenas ter esta paleta em Coimbra para a utilizar. E é assim. Há sombras nas quais eu ainda não toquei. Mas... Estas três são as sombras que eu uso no dia-a-dia. Esta para a pálpebra, esta para o côncavo ligeiramente e depois esta para dar uma profundidade. São essas que têm a maior marca de uso. E eu sinto que se for... Se eu conseguir chegar ao pen desta paleta, vai ser nestas sombras. Também um pouco neste rosa, também uso bastante. O branco também, mas no branco não se nota a marca. Mas são, sem dúvida, estas cinco cores que eu utilizo. E o resto da paleta eu não uso. Eu vou tentar mudar isso agora no verão. Mas, por enquanto, o único update significativo é naquelas três sombras. Agora, por fim, vamos falar sobre lábios e sobre batons. Porque são o meu vício. E vou-vos falar sobre os Matte 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 Long Lasting Lip Glosses da Essence. E eu nestes... Eu tenho utilizado e tenho feito, assim, um estrago algo significativo. Eu vou começar por este, que é a cor que eu mais odeio. E... Por favor, foca. Aqui, eu consegui limpar a parede do tubo. E dá perfeitamente para ver que nesta zona... Eu consigo perceber que nesta zona já não há produto. Mas, aqui de lado, está tapado pelas letras. Ah, conseguem ver? Está aqui também uma marca, tipo... Em que dá para ver que não há produto nesta zona. Portanto, eu acredito que eu vá a mais de meio deste batom, que eu odeio. E que também é outro... Tal como o delineador da Avon, eu utilizo só quando estou em casa e sei que não vou... Sei que eu nem... Para lado nenhum, não vou ver ninguém porque eu odeio esta cor. E, então, é assim... Ela no tubo é bonita, mas nos lábios é horrenda. Fica péssima. Talvez seja da fórmula do batom lip gloss. Eu não entendo como é que eles querem que um lip gloss seja mate, mas isso é outra história. Mas, já, eu tenho bastante utilização neste. E ele estava, tipo, praticamente cheio, porque eu o utilizei por aí três vezes desde que o tinha. Portanto, eu realmente usei durante estes três meses. E no vermelho, a marca é ligeiramente menor, porque eu talvez tenha escolhido má, a mala altura para o incluir. Porque eu utilizo mais nos meses de inverno. É mais um batom... É um tom mais cereja fechado e é um tom que eu utilizo mais durante o inverno. É um vermelho... Sim, porque isto é um cereja avermelhado. Eu utilizo mais no inverno. Mas, mesmo assim... Filho, vá lá. Mesmo assim, há aqui a marca... Calma. Exato. Aqui, na zona do M, está aqui a marca de que esta zona não tem produto. Portanto, neste eu tenho para aí três quartos ainda para utilizar, mas eu considero que são grandes updates para estas duas coisas. O meu próximo batom é o 03 da Kate Moss, da Rimal London. E eu adorava saber exatamente onde é que eu estava, mas eu sinto que o utilizei bastante, porque eu já só tenho isto do batom. Eu já só tenho isto. Isto é o que eu tenho e... Não é... Por acaso, eu tenho utilizado bastante, porque quando eu estou no meio da correria, ou em dias em que eu não uso maquilhagem, eu uso isto na mesma. Portanto, é que, no momento, eu estou a utilizar maquilhagem, mas apenas batom. É dos batons que eu mais utilizo, porque eu sei que eu posso colocá-lo na mala e, enquanto estou a ir até para a escola, colocá-lo sem espelho. Sem espelho e sei que não vou errar. Portanto, eu tenho utilizado bastante e, talvez, daqui a três meses eu tenha, assim, um update ainda maior. Ou, por ventura, já o tenha terminado. Não sei. E, por último, eu tenho o produto que eu achava que poderia incluir nos terminados, mas que não posso incluir por minha própria culpa, porque eu já tinha limpo as paredes o máximo que eu tinha conseguido, só que havia imenso produto aqui no início, na zona do stopper, a coisinha que retira o excesso de produto. E eu resolvi retirar essa borrachinha e, agora, o aplicador, por exemplo, está cheio. Eu tenho que ter imenso cuidado quando faço a aplicação, porque está inundado o produto. E eu realmente quero limpar bem, bem, bem o tubo do lipgloss, mas ele é daqueles que eu até achei que realmente eu ia conseguir terminar. Mas, se eu não tivesse tirado o stopper, eu já o teria terminado, porque, quando eu retirava o aplicador e ele passava pelo stopper, o produto ficava todo lá, portanto, já não saía mais. E eu poderia considerar, ah, e tal, já acabou, mas eu resolvi tirar o stopper, porque é um lipgloss, pelo amor de Deus. Concluindo, dos 17 produtos que eu tenho no meu Project Pen, 4 estão terminados e eu vou colocar as embalagens no lixo. Eles não vão voltar a aparecer em futuros Project Pen, em futuros updates ou no update, no grande final, eu não vou ter estas embalagens para vos mostrar. Portanto, o grande final vai consistir apenas dos produtos que, eventualmente, ainda estejam envolvidos no Project Pen. Estes vão diretamente para o lixo, não vejo razão nenhuma em continuar a guardá-los, agora que eles terminaram. E, portanto, eu fiquei com 13 artigos no meu Project Pen e eu apenas vou incluir mais um e é o rímel da L'Oreal Paradise Ecstatic. Eu apenas vou incluir porque, lá está, eu tenho neste momento dois rímel abertos e eu tenho mais dois à espera de ser utilizados e eu não quero de forma nenhuma que eles fiquem a acumular-se na minha coleção e a ganhar bactérias, essas coisas todas. Portanto, eu terminei um rímel, é a única categoria em que eu possivelmente irei acrescentando produtos. Eu terminei o Hypnose e vou incluir, então, agora este da L'Oreal porque este é o rímel mais velho que eu tenho, a seguir ao da Lancome. E, já, eu sinto que estou a falar há demasiado tempo, mas eu já não gravava há tanto tempo para vocês que eu agora não consigo parar de falar, mas, já, este foi o meu update do Project Pen. Eu, pessoalmente, estou muito, muito, muito feliz por ter conseguido terminar 4 produtos, quase 5, mas também sei que me poderia ter esforçado um pouco mais para terminar outros. E, já, é isso. Se tiverem ideias de vídeos, eu, pessoalmente, tenho uma lista com mais de 20 ideias para posts e vídeos que eu pretendo desenvolver e publicar. Mas, se vocês tiverem mais ideias, deixem-nas aqui nos comentários, serão muito bem-vindas. E, um dos próximos vídeos que se sairá depois deste vai ser um favoritos de entretenimento porque, nos últimos meses, é a única coisa, assim, nova que eu tenho experimentado. Maquilhagem é quase tudo Project Pen, então, não tenho experimentado coisas novas. Portanto, já, portanto, os favoritos de entretenimento, filmes, séries, música... Se precisarem de recomendações, será, provavelmente, o próximo vídeo. Está, também, para ser publicada a minha coleção de batons. Todos os meus batons nos meus lábios, com swatches e essas coisas todas. Portanto, será, também, um dos próximos vídeos. Se vocês quiserem ver um tutorial com esta maquilhagem que eu estou a utilizar hoje, avisem, porque eu gravarei, é quase tudo Makeup Revolution. Será quase um Full Face Using Revolution. Aliás, essa é uma das minhas ideias, é fazer um Full Face Using Makeup Revolution Products ou Revolution Beauty Products, fazendo, tipo, uma review da marca e dando-vos a minha opinião um pouco mais geral da marca. Portanto, digam-me se querem ver isso. E o dos penteados também sairá em breve. Eu só preciso que o meu irmão ou a minha prima me ajudem a gravar para eu ter a certeza que não estou fora de frame e não estou completamente desfocada enquanto estou a fazer os penteados. Alguns deles envolvem tranças e, assim, envolvem os tarde-gostas. Portanto, eu não conseguiria ver se essas coisas... Portanto, preciso de ajuda para esse vídeo. E já é tudo! Se gostaram do vídeo, cliquem em gostei, subscrevam o canal para ver os próximos vídeos e vemo-nos no próximo! Tchau!